Escola, sentido, as suas gentis pastoras vão sair Desfrauda, bandeiras, conserto e sandate Quebra a estrela não cair Então, adeus e luz E mostra a essa gente de cartola Que há força e realeza Na alma e na cadência da escola Escola querida Os seus tamborins fazendo a marcação São cantos de guerra De um povo que encontra no samba a redenção Mil homens, mulheres Vivendo suas glórias sem tristezas Mostrando um tesouro Nas arcas milionárias da pobreza Minha e na cadência da escola Escola querida Os teus tamborins fazendo a marcação São cantos de guerra De um povo que encontra lançando a redenção Mil homens, mulheres Vivendo suas glórias sem tristezas Mostrando um tesouro Nas arcas milionárias da pobreza Escola, escola, escola Escola, escola, escola Escola Obrigada